A rotina policial em Goiás e em todo o país revela uma falha do sistema penal. Alguns bandidos são presos dezenas de vezes, mas são soltos logo depois e acabam voltando ao mundo do crime. Tem casos de criminosos que estão no cumprimento da pena e mesmo assim são pegos novamente na prática de delitos. O resultado é a sensação de insegurança para a sociedade. Esse empresário, dono de uma lotérica, conta que em pouco mais de 10 anos já foi assaltado 23 vezes. Ele tenta se proteger, mas tem medo. O empresário se sente inseguro, principalmente porque muitos criminosos são reincidentes, alguns até condenados, e estão soltos. A gente vê com muita frequência pessoas que estavam recentemente presas, saíram e fizeram, cometeram barbaridades, inclusive crimes de morte. A gente vê isso com bastante apreensão. Não é difícil achar fundamento para a preocupação do dono da lotérica. Há alguns dias, a reportagem da TV Anhanguera mostrou um homem que já tinha sido preso 22 vezes. No último fim de semana, o taxista Dirceu Oliveira da Silva, de 60 anos, foi morto dentro do próprio carro. O acusado é Eduardo Pereira Santos, de 36 anos. Ele já tinha três passagens pela polícia e estava em liberdade condicional. Eduardo foi encaminhado à delegacia de homicídios. O motivo, como ele não confessou, ele não falou motivo. Mas pelo apurado, seria uma discussão que ele teve com o taxista, porque ele não tinha dinheiro para pagar a viagem. No primeiro distrito policial, que atende um grande número de bairros da capital, inclusive o centro, o delegado mostra as celas cheias. A capacidade é para 16 presos, mas aqui tem 39 e 80% desse total, segundo a polícia, é de reincidentes. Gente que já foi presa outras vezes e acaba solta. Um dos presos, por exemplo, tinha oito passagens em diferentes delegacias. O problema incomoda a justiça e a polícia. Em alguns casos, a pessoa não fica nem um dia na cadeia. Em Goiás, não existe um levantamento preciso sobre a situação. Mas uma pesquisa feita por uma ONG revela que no Brasil, a taxa de reincidência criminal é de 70%, uma das mais altas do mundo. O juiz Gesserir Coelho explica que o problema não se resume ao conhecido a polícia prende, a justiça solta. É bem mais complexo. Os criminosos acabam soltos porque são favorecidos por brechas na lei. E a justiça cabe cumprir a legislação. Nós temos realmente brechas na lei que conduzem essa situação de soltura do acusado muitas vezes. E muitas vezes um garantismo exagerado por parte de alguns profissionais que, no caso, passam a mão na cabeça daqueles que não merecem e precisam ser punidos. É complexo. E quando se fala em reforma da legislação, o quadro fica bem mais complicado. Porque entra em cena o Congresso Nacional e discussões quase intermináveis, enquanto a sociedade sofre com bandidos que cometem crimes em série. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Lilian Linsch. Lilian, bom dia. Enquanto não muda a lei, existem alternativas para poder manter esse bandido na cadeia? Bom dia, Brenda. A gente sempre vê presos que trabalham, detentos que trabalham dentro da cadeia, até projetos de ampliar essa, digamos, alternativa. Mas será que isso realmente funciona? Será que isso também, Brenda, pode ser considerado uma alternativa para manter pessoas ainda presas na agência prisional? Eu converso agora com o doutor Edson Tadashi Sumida, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor estava me dizendo agora há pouco, enquanto a gente assistia a reportagem, que o que acontece hoje aqui no estádio, na prática não funciona. Ainda está, como o senhor me disse, faz de conta. É isso? Bom dia. Bom dia, Lilian. Infelizmente, o nosso sistema de execução penal, ele não está de acordo com a lei de execução penal. Ou seja, fala-se muito em reformá-lo quando ele não está sendo devidamente executado. E isso leva, sim, à reincidência, à superpopulação. Por quê? Porque deveríamos promover o processo de ressocialização que não existe. São raras as exceções que são mais de intenção da pessoa do que do sistema oferecer. E falta, então, é melhorar isso que já é feito aqui em Goiás e também, como o senhor me disse, colocar em prática a lei de execução penal? Com certeza, Lilian. Veja bem, aqui, na atual gestão da agência prisional, eles têm um programa chamado Módulo de Respeito, que deveria ser estendido a todos os presos, que justamente proporcionam justamente a inserção social desse indivíduo. Infelizmente, ele não chega a 10% da população carcerária e o indivíduo que é preso, ele sai piorado justamente por falta de escola, por falta de trabalho. Na opinião do senhor, chegar a essa melhoria é fácil? É uma tarefa fácil hoje ou não? Ainda existem muitos obstáculos que devem ser enfrentados. Bom, para início de conversa haveria necessidade da vontade política, de realmente o gestor prisional ter interesse em resolver, ou pelo menos em desencadear o processo de ressocialização no Estado. Isso sim, isso já facilitaria aí muito, porque a vontade política faz milagres. Existe então só esse, digamos ainda, percalço. Basta, como o senhor disse, essa vontade. Muito obrigada pelas informações. Está aí então, Brenda. Enquanto isso, a gente espera que alguma medida, alguma iniciativa, seja logo tomada para acabar com essa sensação, né, de que a polícia prende e a justiça solta. É isso mesmo. Obrigada, Lilian, pelas suas informações. Até mais.